Quem anda pelas ruas das maiores cidades da região reclama que o trânsito está cada dia pior. E está mesmo, né? São muitos carros para espaços que não aumentam. Em 10 anos, a frota de Arasatuba aumentou 80%. E não tem jeito. Os problemas no tráfego ficam cada vez mais evidentes. São mais de 164 mil veículos transitando por Arasatuba todos os dias. Fluxo que deixa muitos motoristas com pouca paciência e muitas reclamações. Aqui o trânsito tem muito semáforo e esse semáforo aqui, eles não abrem no tempo certo. Você pode ver, se aqui está vermelho agora, daqui a pouquinho ele abre aqui e o outro da frente fecha. Em vez dele ajudar, ele acaba piorando. O pessoal não respeita as faixas, principalmente no final de tarde. É um perigo, é ciclista, são os motoristas, um ultrapassando o outro sem ter noção do perigo de atropelar, é pedestre também. Vai entrar em um lugar, não dá certo, então você tem que dirigir pela pessoa e por você. Na hora do trânsito ruim, é o fluxo de veículo, tem que ter mais avenida, tem que ter mais abertura para a gente trabalhar mais tranquilo. Em dez anos, a frota de Arasatuba aumentou 80%, mas as ruas da cidade não acompanharam esse crescimento. Segundo a prefeitura, algumas avenidas foram construídas ou ampliadas para desafogar o trânsito. Mesmo assim, ainda falta espaço para tantos veículos e os problemas se tornam cada vez mais frequentes. Entre eles estão os acidentes. Em média, ocorre um acidente de trânsito a cada seis horas em Arasatuba. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 700 casos. A realidade também é traduzida em infrações de trânsito. Já foram mais de 22 mil nos primeiros seis meses de 2016. O abuso de velocidade representa quase 10% delas. Falando nisso, a cidade está sem radar há dois meses. Daí, cada um tem que respeitar os limites, o que nem sempre acontece. Tem que ter radar de muitas coisas, e o trânsito está muito ruim. Tem que ter radar por quê? É, o pessoal obedece mais, né? Não tem como você diminuir a velocidade de uma via se você não consegue fazer com que as pessoas respeitem a sinalização. Por meio de quê? Por meio de lombadas eletrônicas, por meio de radares eletrônicos. Então, o nosso objetivo é licitarmos radares para Arasatuba, para fazer com que a gente contribua mais ainda com a segurança do trânsito. Segundo ele, o plano de mobilidade urbana, que está pronto, foi rejeitado pela Câmara de Vereadores e deve voltar a ser discutido até o final do ano, também pode ajudar a melhorar o fluxo de veículos na cidade. O plano, ele dá metas, diretrizes, para que o município implante essas metas, e ele trabalha com vários modais, entendeu? Do transporte urbano, do transporte particular, veículos de carga e descarga. Então, ele vem tratar com várias diretrizes para que o município, em entender o necessário, implante no município. Então, vamos lá.